E os livros? Perfeito, já estamos ao vivo. Esperar um pouquinho e a gente já começa. O Ricardo está aí. O Bruno chegou também. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite, Ricardo. Boa noite a você. Boa noite. Mais uns dois minutinhos e a gente já começa. Boa noite. Boa noite. Vamos começar, então. Boa noite a todos. Meu nome é Nicolas Nunes Rabelo. Sou diretor da SBN Ligas e convido a todos a participar hoje do evento. Nós preparamos com muita atenção e carinho voltado para os acadêmicos. Eu vou apresentar para vocês como será a nossa dinâmica do dia de hoje. Nós teremos a divisão em dois tempos. No primeiro tempo, nós vamos fazer uma entrevista com o professor Eberval, que é o nosso presidente da sociedade da SBN Ligas, da SBN, e vamos ter várias perguntas e respostas que nós selecionamos de vários acadêmicos de norte a sul do país. Então, é bem voltado para as dúvidas e para as dores dos alunos. Então, foram perguntas bem pertinentes. E, no segundo momento, nós deixamos a oportunidade para que os acadêmicos das ligas trouxessem seus trabalhos para que pudessem ser avaliados aí na nossa banca examinadora pelo Ricardo e pelo Bruno. Só trazendo a informação para vocês, me perguntaram um pouco antes como faço para acessar o curso. Então, ajudem nós na divulgação, mas ainda dá tempo de fazer a inscrição no evento. Então, acesse o site da SBN, que é portalsbn.org. Lá em um link chamado Exclusivo SBN, você vai clicar em Ligas Acadêmicas e é possível fazer a inscrição do evento. Caso o aluno entre só pelo YouTube, ele não terá acesso ao certificado. Então, é necessário clicar nesse link do nosso site para que possa fazer um cadastro e gerar o certificado referente às horas do curso de hoje. Contamos também com a presença do Antônio. Antônio é o representante das Superligas, o qual reúne diversas ligas, e com a Juliana, da Black. São as parcerias recentes que a SBN Ligas acontece, para que nós possamos representar cada vez mais e unir o país de norte a sul. Então, nesse momento, a gente vai começar já o nosso evento e vou apresentar o professor Dr. Eberval, que é o nosso presidente da SBN. E deixo um pouquinho a palavra para ele e logo em seguida nós começamos o nosso evento de perguntas e respostas. Uma mesa redonda para nós falarmos sobre o tema, sobre pesquisa científica, que é uma grande dificuldade na faculdade de medicina nos dias de hoje. O professor está com a palavra. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os ligantes que estão aqui na sala conosco e aos ligantes que estão no YouTube também vendo a nossa conversa. É, mais uma vez, um grande prazer, uma grande alegria que a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia possa promover um evento voltado especificamente aos acadêmicos e aí com apoio das várias ligas de neurocirurgia, de neurologia do país e com a parceria com a ABLAC, a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas e com a Super Liga da Neurocirurgia. Eu vou falar aqui mais como professor da Faculdade de Medicina da USP do que propriamente como presidente da SBN. Então, estou pronto aqui para ser interrogado, como eu falei na conversa, antes de começarmos o evento. Professor, para que os alunos entendam a dinâmica, nós selecionamos durante esse mês diversas perguntas que realmente eram o grande calcanhar de Aquiles dos alunos. E eu já começo a primeira pergunta para o senhor, a gente vai fazer aqui, obviamente, uma mesa redonda com diversas pessoas, é qual que seria a real importância do trabalho científico e da ciência, vamos colocar assim, para a aprovação de uma residência médica, o senhor que está dentro de uma grande instituição. Bom, hoje em dia o que a gente observa, a importância da ciência é desnecessário falar que é de tão óbvio que é a importância da ciência de forma geral. Agora, me parece que a pergunta foi voltada à importância da pesquisa científica que o acadêmico faz para entrar em uma residência médica de ponta, era essa a questão, certo? Perfeito. Então, a importância é muito grande. Se o acadêmico busca uma universidade, um serviço universitário, ele vai ter que ter algum trabalho científico. É muito difícil o candidato ser aprovado em uma grande universidade sem ter um histórico, pelo menos mínimo, em pesquisa científica. Eu vou dizer por quê. Quando se trabalha em uma universidade, nós temos três eixos de pensamento e de ação. É a assistência, nós temos que cuidar bem dos nossos pacientes, nós temos que ser bem treinados, estudar bastante, etc. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo é a extensão, ou seja, o que a universidade e o que os profissionais da universidade vão oferecer de volta à sociedade civil. E o terceiro ponto é a pesquisa. Então, a pesquisa é um dos eixos que compõem o tripé de ação e de pensamento da universidade. E é claro que isso tem que ser levado em conta quando os examinadores vão selecionar os postulantes são a vaga de residência médica. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que os estudantes chegam na USP muito nivelados, a nota é muito parecida. E o que define, na verdade, é uma entrevista e nós vamos ver o interesse científico, a vocação de cada um, e que muitas vezes decide a entrada de um ou outro na residência médica. É um diferencial. Perfeito, professor. Acho que a Juliana da Black já tem uma dúvida. Vamos lá, Juliana. Sim. Eu gostaria de saber, em relação à pesquisa, como eu devo começar? Eu devo pensar em um tema realmente relevante para esse início da pesquisa científica? Juliana, como o acadêmico deve se iniciar na carreira de pesquisa, ele tem que encontrar primeiro um mentor. Porque é muito difícil um estudante ter uma ideia original ou uma ideia que vá se refletir já imediatamente em um projeto de pesquisa. É claro que isso pode acontecer, mas o conselho que eu dou é procure um mentor. identifique uma área do conhecimento médico que seja do seu interesse, vejam os mentores disponíveis nos locais onde vocês estudam, e aí o mentor vai encaminhá-los. Vai dizer se aquela ideia que você tem é factível, ou vai te propor outras ideias, vai apresentar a linha de trabalho, a linha de pesquisa deles, e aí vocês entram como iniciantes, fazendo iniciação científica. Mas o primeiro passo é procurar um mentor, um tutor que possa orientar um trabalho mais dirigido e um trabalho mais produtivo, que depois renda publicação e incremento de currículo. Então, não comecem sozinhos, tem que ter um mentor por trás. Esse é o papel dos professores, é mais um papel que os professores têm nas universidades. E assim, quando a gente pensa no currículo, na prova de residência, publicação em anal do congresso, é suficiente ou é preciso uma publicação em revista científica? Uma publicação em um anal de congresso, ele é interessante, mas ele não é suficiente. É melhor ter do que não ter. Mas se você vai concorrer com uma pessoa que tenha publicado um trabalho científico original em uma revista nacional ou internacional, esse outro vai ter vantagem sobre quem publicou apenas em anal de congresso. Mas é importante, sim, publicar, porque permite que o examinador verifique quais foram, no caso, os interesses do acadêmico e a sua capacidade de produção. É muito comum nós primeiro apresentarmos um trabalho no congresso, depois aquele trabalho vira publicação. Então, se vocês têm, apresentem, publiquem, é importante, mas não é suficiente, é preciso algo mais, é preciso dar o próximo passo e fazer com que aquele resumo no congresso se transforme em um trabalho científico publicado. Entendi, obrigada. E eu tenho mais uma pergunta para o senhor, em relação aos critérios de avaliação. Quais são esses critérios de avaliação para um periódico? Existem várias maneiras de se avaliar um periódico científico. De uma forma geral, se ele é indexado ou não indexado nas principais bases de dados da literatura. E as principais bases de dados são o PubMed, que é o principal, Medline e PubMed, a escopos. Aqui na América Latina nós temos o Lilacs. Então, ver se o trabalho, se o periódico é indexado ou não. Em segundo lugar, é o fator de impacto do periódico. O fator de impacto, ele reflete de alguma forma, para quem não sabe o que é o fator de impacto, a quantidade relativa de citações que trabalhos publicados naquele periódico recebem de outros autores. Exemplo, eu publico no jornal Neurosurgery, que tem um fator de impacto de aproximadamente 5. O Neurosurgery e o Journal of Neurosurgery são os dois jornais, as duas revistas mais bem indexadas. Ele tem um alto fator de impacto para nós. Significa que, se eu publicar nessas revistas, a possibilidade do meu artigo ser lido e depois ser aproveitado e citado por outros artigos é maior. Então, isso de forma indireta qualifica o teu trabalho. Porque se o seu trabalho é bom o suficiente para entrar nessas revistas, é porque ele tem mérito. Então, é isso. E depois você vai tendo revistas que ainda não estão indexadas em nenhuma base de dados, que aí, quando você for submeter o seu trabalho, deve ser a sua última opção. A primeira opção, sempre que possível, é uma revista indexada com alto índice de impacto. Obrigada. Boa noite, professor. A minha dúvida, no caso, seria se o senhor enxerga que, atualmente, há uma falta de interesse dos acadêmicos em desenvolver pesquisa. E se o senhor enxerga essa falta de interesse, se o senhor vê algum motivo para isso, algo que justifique essa falta de interesse? Antônio, eu não vejo assim. Eu vejo os estudantes cada vez mais interessados em fazer iniciação científica. É a minha experiência aqui com os alunos da Faculdade de Medicina da USP. Eles nos procuram bastante. E nos procuram cada vez mais cedo. Então, era mais comum os estudantes nos procurarem por volta do terceiro, quarto, quinto ano. Agora, o que eu tenho observado é que, cada vez mais precocemente, eles estão se interessando por fazer iniciação científica. A impressão que eu tenho é que esse interesse tem aumentado. O que eu acho, o que eu penso como professor universitário, é que a pesquisa é para o vocacionário. Ou seja, quem tem vocação em fazer pesquisa, mas ela deve ser parte obrigatória da formação de todo estudante de medicina. Mesmo que depois você não faça mais carreira acadêmica, ou não faça mais pesquisa, mas a pesquisa capacita, em termos intelectuais, a pessoa de ser um bom médico, de raciocinar criticamente, de ler, de estudar e avaliar o conteúdo do estudo de forma crítica, de forma analítica. Ler um artigo, identificar as potenciais limitações daquele artigo, saber que aquele artigo não pode ser, os resultados daquele artigo não podem ser diretamente transportos para a prática. Então, isso você vai adquirindo essa crítica com o próprio trabalho de pesquisa. Então, o que eu acho, para finalizar, eu acho que a pesquisa é importante, mesmo para quem não pretende fazer pesquisa depois, como parte da formação básica dos estudantes de medicina. Sim, concordo com o senhor. E mais uma pergunta que eu tenho para fazer é, qual o peso do histórico, referente às pesquisas científicas no currículo profissional? Aí, você fala da prova de residência, é isso? Sim, sim, pensando na prova de residência. Aí, vai depender, basicamente, de cada programa. Então, cada programa vai ter um peso diferente que dá para a nota da prova teórica, da prova prática e da prova da entrevista. Atualmente, o currículo entra na nota da USP na entrevista. Então, 10% da nota total é derivada do currículo, da entrevista. É claro que você precisa, além de ter um bom currículo, fazer uma boa apresentação na hora da entrevista, porque conta. A nota vai ser um composto entre a sua apresentação e o seu currículo. Você precisa saber defender o seu currículo, né? Porque a entrevista é, basicamente, perguntar sobre o seu currículo. Aqui, então, na USP é 10%. Já foi maior, já foi na época que eu fiz residência, era 50%. Então, você fazia a prova e aí 50% da sua vida era decidida na entrevista. Mas isso mudou agora, então, 10% do valor total da nota da prova de residência. Mas, como eu falei, a neurocirurgia é uma especialidade muito concorrida aqui. Não é incomum dos estudantes chegarem muito parelhos na nota da prova e o currículo e a entrevista serem decididas, decisivos para a escolha final, né? Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite, Renan. Como vai? Sou o Renan, né? Só me apresentar aqui. Representante Nordeste das Ligas Acadêmicas. E, professor, pensando já no processo de submissão, que também é uma etapa muito importante, né? E que acaba sendo negligenciada por parte dos alunos. O que é que eu faço quando o meu artigo não é aceito? E já pensando nos principais erros nesse processo de submissão. Bom, o que você faz quando o seu artigo não é aceito, Renan, é entender por que ele não foi aceito, tá? Aceitar ou analisar os motivos que levaram à rejeição. Em geral, isso é exposto na carta de decisão, né? Você recebe lá a carta com os comentários dos revisores, do editor, e eles deixam claros os pontos que levaram à rejeição do artigo. Então, o que você faz? Você busca melhorar aqueles pontos apontados pelos revisores e pelo editor. Existem algumas situações que você não consegue resolver. Por exemplo, quando o desenho do estudo é inadequado, você vai ter que fazer um outro estudo para tornar aquele estudo mais relevante. Então, a primeira coisa, aprender com o processo. Você submete, foi rejeitado, entenda por que foi rejeitado, veja se dá para corrigir alguma coisa e resubmete para outra revista. Se não der para corrigir, reconheça as limitações do seu estudo, no seu trabalho. É muito bom isso, e todos os trabalhos que eu oriento, existe uma sessão antes da conclusão, chamada Limitações do Estudo. Não existe estudo perfeito. Sempre vai haver uma ou outra limitação, e é importante que o autor reconheça, porque se nós não reconhecermos, o revisor vai reconhecer. E aí você vai ter mais trabalho depois para justificar um ou outro defeito, uma ou outra desvantagem que o seu estudo apresenta e que você não reconheceu. É importante para o revisor, o que é que o revisor olha quando o artigo chega? O título e o resumo. Então, é importante o resumo estar muito bem feito, muito bem estruturado, com um objetivo claro, os métodos descritos de forma resumida, mais clara, e uma conclusão também objetiva. Essa primeira coisa que o revisor vai olhar é o artigo, é o resumo. Se o resumo é mal feito, desleixado, ele não vai nem ler o artigo, vai rejeitar. É que o tempo é muito precioso. Então, eles leem o resumo, e se não estiver bem redondinho, eles nem veem o resto. A parte formal, a parte de linguagem, a parte de escrita, se é um texto que tem muito erro, tem muitos problemas de formatação também, o conteúdo não vai ser nem analisado. Então, a primeira coisa é caprichar na forma e deixar o conteúdo bem refinado. Não cometer erros de linguagem, para quem a maioria dos trabalhos é submetida em inglês, então precisa ter um certo domínio da língua ou uma assistência de alguém que possa ajudar a revisar o inglês. E tem os aspectos. Introduzir muito bem o contexto do seu trabalho, por que você está estudando aquele assunto. Você tem que demonstrar na introdução que existe uma necessidade de estudar aquilo, deixar o seu objetivo muito claro, e aí os métodos têm que ser descritos de forma detalhada. Sempre descrevam com detalhes os métodos e pensem em uma coisa, você vai escrever um método pensando que você está fazendo uma receita de bolo que outra pessoa vai seguir. Porque o método é isso, o trabalho tem que ser reproduzível, não adianta só eu fazer, eu opero sem aneurismas de artérias gigantes, de base lá e todos saem muito bem. Então, por que todos saem muito bem? E só saem comigo, com os outros não saem assim? Então, se é verdade que os fãs saíram bem, eu tenho que dizer por que eles saíram bem, como é que eu fiz, e ser capaz de que o que eu falei possa ser reproduzido. Então, os métodos têm esse objetivo, de tornar claro como o trabalho foi feito e de que se alguém quiser reproduzir, ele possa reproduzir exatamente como eu fiz. Os resultados devem ser escritos de forma muito objetiva também, sempre direcionado àquele seu objetivo principal. Se o meu objetivo foi provar que um edema da hemorragia subaracnoide determina o prognóstico ou não determina o prognóstico, eu tenho que obrigatoriamente incluir esses dados de análise nos meus resultados. Existem trabalhos, para quem não tem muita experiência em escrever trabalho científico, que, às vezes, a pessoa sai descrevendo resultado, 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 e quando você olha, o próprio objetivo dele não está no resultado. Então, isso é muito comum, o trabalho de iniciante, de estudante, que precisa ser reconhecido. Então, foco no objetivo. E o trabalho tem que ter, idealmente, um grupo controle e uma análise estatística. Então, vocês têm que desenhar um estudo que tenham, preferencialmente, um grupo controle que possa ser submetido, os grupos, a uma análise estatística comparativa. e que os resultados que você obtenha sejam finalmente discutidos. E aí, a discussão do trabalho, o que é que é? É pegar o que você obteve no seu trabalho e comparar com o que outros autores observaram na literatura. Esse é o objetivo da discussão. E, por final, a conclusão é sempre relacionada ao seu objetivo. Então, se o seu objetivo era estudar se o edema da hemorragia subaracnoide piora o prognóstico, você vai dizer, na conclusão, esse estudo mostrou que o edema piora ou não piora o prognóstico final de pacientes com a hemorragia subaracnoidea. Então, a conclusão é sempre linkada com o objetivo. Isso é uma receita geral de como evitar que o seu trabalho seja rejeitado. Eu posso colocar no link aqui, quando acabar a discussão, eu coloco aqui no chat um artigo do Journal of Neurosurgery que busca orientar os revisores do Journal of Neurosurgery. Então, talvez isso ajude também vocês a compreender os diversos pontos que são importantes dentro do trabalho para que eles não sejam rejeitados. Nós tínhamos que ter uma conversa só sobre isso, Renan, para trazer mais detalhes. Perfeito, professor. Dicas aí extremamente valiosas. Estava até anotando aqui. Muito obrigado. Professor, a nossa próxima pergunta seria, tendo em mente toda a importância da pesquisa científica, como o senhor acha que a gente poderia conseguir expandir e ampliar a pesquisa pelo Brasil? Ótima pergunta. Ótima pergunta, fácil de responder, mas difícil de implantar. O que nós teríamos que fazer era mudar a nossa cultura. as pessoas chegam para fazer uma universidade, seja ela na área médica ou não, com o intuito de prestar assistência, só isso, de prestar um serviço. E um profissional pleno, um profissional que faça a diferença, que seja influenciador no bom sentido da palavra, ele vai ter que criar, ele vai ter que inovar, ele vai ter que mostrar algo novo, senão ele é só um repetidor, é só uma caixa de ressonância de outras ideias. Então, se você quer trazer uma contribuição sua, pessoal, de como você entende uma doença, de como você entende uma técnica cirúrgica, você vai ter que fazer pesquisa, não há outra maneira de fazer isso. E não é dizer, ah, eu faço assim porque eu faço assim, eu acho que é assim porque eu acho que é assim, não funciona dessa forma, você tem que provar, se o que você faz é melhor, é pior ou simplesmente não faz diferença. E o método que nos dá essa capacidade de fazer esse julgamento de que se é melhor ou de pior é o método científico. E o método científico é o que é aplicado na pesquisa. Então, essa mentalidade de formar profissionais deveria ser mudada, o profissional deveria chegar com esse tipo de pensamento nas universidades. E talvez o problema não seja das universidades, seja já lá de trás da nossa cultura mesmo, de estudante do ensino médio, enfim. Porque nós deveríamos formar cidadãos que viessem, se formassem no nível superior e trouxessem uma contribuição pessoal, uma forma diferente de ver as coisas. E como eu falei, essa forma diferente de ver as coisas só é possível de ser feita e provada através do método científico e da pesquisa científica. Esse é o lado pessoal. É claro que nós vamos ter um lado institucional, das nossas instituições universitárias de ensino e incentivo à pesquisa, incentivando e facilitando a prática da ciência no país. E aí vem o papel das agências de financiamento, CNPq, FAPESP em São Paulo, FINEP e outras agências. A iniciativa privada também poderia ajudar bastante, mas no Brasil não existe essa cultura da iniciativa privada patrocinar pesquisa nas universidades, infelizmente. Mas é um caminho também que a iniciativa privada possa financiar projetos de pesquisa. Por que é importante financiar o projeto? É importante para dar segurança econômica ao trabalho do pesquisador e ao trabalho do estudante. Ninguém vive de vento nem de ideias românticas. As ideias são ótimas, mas as pessoas precisam sobreviver. Então, precisa haver um incentivo também financeiro para que isso ocorra. E, no final das contas, se for fazer as contas, o país cresce. Se vocês forem ver a origem da universidade, o que é que a universidade foi instituída na Idade Média. Os países precisavam de soberania. E, lá atrás, lá em Oxford, Cambridge, principalmente, essas duas universidades inglesas, eles viam que era fundamental que o conhecimento fosse, em parte, gerado no próprio país, para o país não depender de outros, e que esses conhecimentos ocasionassem uma vanguarda tecnológica que pudesse trazer vantagens financeiras depois para o país. E foi isso que aconteceu e é isso que acontece. Nenhum país é soberano se não tiver conhecimento, produção própria de conhecimento. Senão, você fica na dependência de terceiros, de um outro país que sabe fazer e que faz. O Brasil vai ficar plantando soja até quando? Nós não vamos fazer nunca o microchip ou trabalhar com engenharia genética, com alta tecnologia, nós vamos ficar plantando soja, plantando milho, plantando arroz. Tudo isso é importante, mas, para a autonomia do país, isso não é tão interessante assim. Então, um país decente tem que investir em educação e pesquisa, não há outra forma. Senão, nós vamos ser agricultores. Falando até de uma forma grosseira. Mas, a mensagem é essa, nós temos que investir em pesquisa que possa gerar conhecimento, tecnologia e isso se reverta numa melhora econômica em geral para toda a sociedade. Então, resumindo, nós teríamos que ter uma mudança da cultura pessoal, de como a pessoa entra na faculdade, de mudar o jeito de ver o conhecimento e, em segundo lugar, ações governamentais com aporte financeiro que garantam o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Muito obrigado pela resposta, professor. Uma outra pergunta, doutor. Quando eu leio um artigo científico, como é que eu identifico que esse artigo ele é relevante, que ele é um artigo de qualidade? E, ainda falando em relação à identificação dessa relevância do artigo, quando, através desse artigo, eu posso utilizar a terapêutica indicada nele? É boa pergunta, Juliana. A forma mais simplista de reconhecer o mérito do artigo é saber onde ele foi publicado. É como uma grife, você vê, ah, fulano está vestindo uma grife X, você intui pelo histórico da grife, tudo que aquilo é coisa boa. Pode ser que não seja, mas você está vendo a capa e tem um histórico daquilo. Mesma coisa com revista científica. Eu falei no fator de impacto. São revistas de alto fator de impacto, são revistas mais exigentes, com corpo de revisores altamente qualificado e também muito exigente, porque eles conhecem um assunto e conhecem como é que se faz pesquisa no assunto. Então, a forma mais simplista e mais rápida é ver onde foi publicado. Em segundo, é ler o artigo e analisar de forma crítica e estudar o assunto. Você não vai ter, assim, de uma forma mais direta, como saber se aquilo tem mérito ou não se você não conhece de fato o assunto. Estudar o assunto e, em segundo lugar, saber usar o método científico para você conseguir discernir se aquilo da maneira como foi feita permite aquelas conclusões que foram apresentadas. Muitas vezes o trabalho, o sujeito faz um trabalho para estudar um assunto, mas o método que ele escolheu não permite que ele estude e não permite que ele chegue àquela resposta que ele acha que chegou. para dar um fechamento à sua pergunta. Primeira coisa, ver a revista. Segunda coisa, conhecer o assunto. Terceira coisa, entender métodos de pesquisa para saber se o trabalho tem mérito ou não. Obrigada. E, em relação ao acadêmico, desde a graduação, como é que ele pode se aprofundar sobre pesquisa científica para produzir artigo de qualidade? Ele precisa, como eu falei inicialmente, estar dentro ou imiscuído dentro de um grupo de pesquisa com um mentor, um tutor. E aí, ele vai ter as discussões com os tutores, etc. E, é claro, ele precisa ler a literatura. Existem vários trabalhos de método de pesquisa clínica, vários livros de método de pesquisa clínica, artigos que falam como escrever um trabalho científico, quais são os tipos de estudo, introdução à estatística. Então, existe aí um caminho a ser trilhado se o acadêmico quer, de fato, entender como se faz pesquisa. Mas, o passo fundamental é estar bem assessorado. Você, estando com um bom professor do lado, ele vai te falar, olha, lê esse livro, lê esse artigo, isso vai te dar boas informações. E, à medida que você vai criando o gosto, você vai conhecendo outras alternativas na literatura. Tem vários livros no Brasil já publicados com esse intuito de ensinar método científico e pesquisa aos estudantes. Obrigada. professora Eberval, eu tenho uma pergunta. É a seguinte, quais as principais dificuldades na pesquisa sobre técnicas cirúrgicas? Como se provar que uma técnica é superior à outra? Boa pergunta. Existem duas formas de se fazer isso. Eu falo isso com conhecimento próprio, porque muito do que eu faço em pesquisa se refere à técnica cirúrgica. Existem duas maneiras de fazer isso, Amanda. A primeira, e elas se complementam. A primeira forma é dividir de maneira anatômica. Você simula a técnica em cadáveres ou em cabeças de cadáveres e, através de métodos de quantificação, você consegue comparar estatisticamente uma exposição cirúrgica de uma técnica em relação à outra. esse é o primeiro passo a se fazer. Então, ter uma segurança anatômica de que aquela técnica que você está propondo ou uma modificação que você está propondo ela vai ser igual, superior ou inferior a uma técnica mais tradicional. O próximo passo é aplicar clinicamente. E aí, você vai ter como comparar clinicamente os resultados de uma técnica em relação à outra. então, a primeira etapa é um trabalho de laboratório um trabalho anatômico e a segunda etapa de validação clínica com pacientes. Claro que você vai ter aí a aprovação do comitê de ética mas você não vai fazer você não vai você não vai entrar em campo já na decisão da Copa do Mundo que seria o trabalho clínico propriamente dito. Você tem que fazer um treino antes em cadáver e estar seguro da sua técnica ter estudos comparativos que mostram que ela pode ser transladada para um cenário clínico. Exemplo disso eu fiz a minha tese de doutorado eu propus uma técnica minimamente invasiva chamada mini-piterional é mini-piterional porque a técnica clássica chama piterional que é centrada no pitério uma técnica que abre o crânio com centro no pitério e é a técnica mais usada em neurocirurgia e eu propus uma técnica menos invasiva e falei que era a mesma coisa tanto fazia uma como a outra. Aí eu fiz um estudo anatômico e ficou anatomicamente provado isso esse foi o doutorado aí na tese de livre docência eu apliquei clinicamente e vi que os resultados eram bons e por último eu orientei a tese de um grande amigo nosso Nicolas o Leonardo que foi justamente um estudo prospectivo randomizado comparando as duas técnicas então esse foi o passo a passo de como você parte de um princípio de uma ideia aplica anatomicamente e depois dá o próximo passo aplicando clinicamente fazendo uma avaliação dos resultados clínicos das duas técnicas. Certo doutor muito obrigada. Professor e o que o senhor acha de produzir ciência fazer pesquisa durante a residência levando em consideração a carga horária extenuante que é própria dessa fase o senhor acha que é melhor fazer mestrado doutorado durante essa fase ou é melhor esperar um pouco segurar a onda e fazer depois? Bom Renan se você tem disponibilidade de tempo e encontra tempo porque muitas vezes a gente acha que não tem tempo mas o tempo está ali a gente só não viu a forma de aproveitar eu comecei a fazer pesquisa quando eu era acadêmico então durante a residência eu também fiz fiz menos e conheci outras pessoas aqui também no HC da USP que fizeram é claro que você não faz no ritmo que você gostaria mas você acaba fazendo né o grande segredo é trabalhar em conjunto trabalhar em time sozinho você não vai fazer nada você vai compondo com pessoas fazendo uma parte do trabalho um outro colega faz outra parte depois seus esforços se somam e você vai ter um resultado final em relação ao mestrado e doutorado o doutorado ele não é possível pelo menos na USP quando você ainda não acabou a residência médica para você estar inscrito no doutorado você tem que ter acabado a residência médica o Nicolas tentou entrar lá sem ter acabado a residência mas a gente não deixou né Nicolas a ansiedade que o Renato comentou faltava um mês ele quis entrar a USP não deixou mas depois ele entrou e tá bem agora vai defender a tese mas é é isso então o doutorado estaria fora de questão você pode fazer um mestrado com comitente com a residência médica você pode eu particularmente não vejo vantagem porque o médico ele pode partir para o doutorado direto ao contrário de outras especialidades da área de saúde então o médico ele é dispensado do mestrado ele já pode começar a pós-graduação a partir do doutorado né então eu eu particularmente não recomendaria porque a residência semédica é um período de dedicação muito intensa muito quase que exclusiva à assistência e aí depois que acabar da residência médica você se matricula faria um doutorado direto seria a via mais factível no caso tá mas pra quem quiser fazer mestrado e depois fazer doutorado também é possível eu particularmente não vejo vantagem na carreira médica pra fazer isso obrigado professor professor a próxima dúvida seria se o senhor acha que existe um déficit na formação médica em relação à pesquisa já que alguns médicos após formados não saem da faculdade com o hábito de estarem sempre buscando estarem atualizados e acompanhando os artigos mais recentes você perguntou se existe se eu acho que existe um déficit na formação é isso? é um déficit na formação médica em relação à pesquisa eu acho que sim eu acho que nós deveríamos ter no currículo médico uma disciplina de pesquisa científica introdução à pesquisa científica e aí se explicaria nessa disciplina o método científico os desenhos de estudo as análises estatísticas de forma fundamental de forma básica mesmo para dar uma visão mais global e mais ampla da pesquisa científica dessa forma a gente estaria até despertando vocações em estudantes porque alguns estudantes nem sabem que tem vocação para pesquisa porque nunca foram expostos à pesquisa nunca foram estimulados a pensar como cientistas e o médico não deixa de ser um cientista mesmo não praticando laboratório mas nós fazemos ciência toda hora e quanto mais nós formos expostos a esse tipo de pensamento de método melhor para a nossa carreira como eu falei no começo que ajuda você a pensar de forma diferente você não vira como eu falei não vira um reprodutor de ideias e de conceitos e passa a aplicar conceitos e ideias de forma crítica e de forma mais ajuizada que passa por um crivo científico boa noite doutor tudo bem boa noite doutor tudo bem meu nome é Rafael sou representante acadêmico do centro-oeste eu tenho uma pergunta os neurocirurgiões eles são conhecidos por terem uma jornada de trabalho bem extensa quantas horas por semana em média o senhor se dedica ao trabalho com pesquisa científica não existe um número assim exato Rafael o que nós fazemos basicamente existem modelos diferentes de carreira eu sou médico sou professor sou outras coisas então eu basicamente faço as coisas nos intervalos é no intervalo do almoço antes de uma consulta é no avião eu estou escrevendo estou lendo é antes de começar uma cirurgia é numa discussão clínica então a gente vai encontrando o tempo ao longo do dia então tem dia que não dá pra fazer nada tem dia que dá pra fazer mais coisa né mas se você se dedica só à pesquisa você vai ser dedicação exclusiva à pesquisa mas não é meu caso o que eu faço é encontrar tempo sempre que eu tenho um tempinho eu me dedico a fazer alguma coisa a escrever a ler a sugerir a conversar com estudante com pós-graduando com residente é assim que eu faço a gente vai planejando dia a dia e aproveitando os momentos em que há disponibilidade pra fazer justo obrigado doutor eu tenho mais uma pergunta pro senhor é a seguinte o senhor tem a oportunidade de testar suas próprias hipóteses ou acaba trabalhando com as hipóteses de Jair também não a gente gera as nossas próprias perguntas Amanda esse exemplo que eu te dei aí da clenotomia menos invasiva uma clenotomia menor é uma coisa original que nós pensamos e nós implementamos o Nicolas está estudando finalizou já a tese dele estudando a presença de aneurismo de vírus de DNA viral na parede de aneurismo cerebral o aneurismo cerebral é uma dilatação da artéria que se forma no seu início devido a reação inflamatória então imagina você se tem um vírus localizado naquela parede do vaso e aquele vírus leva uma resposta inflamatória e essa resposta começa a formar o aneurismo isso foi uma hipótese nossa e foi testada e é uma tese uma tese que vai virar certamente uma grande publicação então isso é uma hipótese original uma outra hipótese original sobre o tratamento da hemorragia sobre a acmoideia secundária aneurismo cerebral foi o uso da glibenclamida que é um antipoglicemiante um hipoglicemiante perdão é utilizado no tratamento do diabetes e tem a ação contra edema cerebral que bloqueia os canais de água então nós testamos a hipótese de que a glibenclamida pudesse melhorar o resultado da hemorragia sobre a acmoideia fizemos um grupo controle um grupo teste com glibenclamida e um grupo placebo e assim nós testamos as hipóteses então as nossas os nossos trabalhos são hipóteses a grande maioria das vezes originais tá é claro que uma vez ou outra nós vamos ter que trabalhar com com algum alguma hipótese gerada por um artigo ou já estudado por um outro autor mas nós queremos dar a nossa contribuição e relatar a nossa experiência isso acontece mas nós trabalhamos muito com ideias originais muito obrigado doutor o senhor pode explicar qual que é a diferença de uma revisão de literatura uma revisão sistemática meta-análise e também explicar um pouquinho sobre como que a gente pode usar o protocolo prisma na revisão sistemática o o o revisão lato-senso você vai no pubmed e buscar aneurisma cerebral aí você lê todos os artigos escreve um um artigo baseado no que você leu tá essa é uma revisão uma revisão sistemática você precisa usar é sistemas usar uma um protocolo de pesquisa você tem que fazer a pesquisa no pubmed é seguindo um protocolo né daí o nome sistemática não é a revisão da sua cabeça você vai fazer uma revisão usando os termos exatos de pesquisa fazendo um termo junto com o outro um termo separado do outro você vai identificar artigos e vai ler aqueles artigos vai separar os que entram nos seus critérios de inclusão os que não entram depois você vai ler as referências daqueles artigos ver se tem algum artigo que você não identificou na sua busca acrescentar essa é uma revisão sistemática então a revisão sistemática segue um protocolo que é o protocolo prisma das revisões sistemáticas e meta-análise né falar sobre o prisma aqui nós teríamos que falar mais e ter mais tempo mas para quem não está acostumado o prisma é justamente um protocolo que visa uniformizar a maneira de se fazer revisão sistemática e meta-análise então é um um protocolo que você tem que seguir na sua busca na sua revisão e quando você vai meta-analisar o que é a meta-análise então a revisão sistemática é uma revisão que é dirigida por um protocolo específico e a meta-análise você junta os dados de um trabalho com os dados de um trabalho semelhante com um desenho parecido com aquele outro com o terceiro com o quarto e quantos você achar e junta todos aqueles dados como se fosse um trabalho só essa é a meta-análise você meta-analisa os casos como se todos aqueles trabalhos fizessem parte de uma casuística só você submete todos a uma nova análise estatística e vê qual é o resultado final por que é bom isso? porque vai ter trabalhos que vai mostrar que um determinado fármaco tem efeito sobre uma determinada doença vai ter outros que vai ter que não tem efeito vai ter outros dizer que faz mal tá? aí você junta todos como se fosse todos os pacientes desses três trabalhos que eu citei como se fosse um pool só um pesquisador só trabalhando aqueles dados faz uma análise estatística e tem aí o desempate digamos assim se houve efeito se houve malefício se não houve efeito nenhum naquela proposta de tratamento certo? certo o senhor acha que vale a pena dar preferência para que tipo de trabalho? vale mais a pena publicar um relato de caso? uma revisão sistemática? bom vocês devem dar prioridade a publicar trabalhos originais o relato de caso do ponto de vista de contribuição científica é o que tem menos impacto é o trabalho no ranqueamento de trabalho científico é o que é menos ranqueado tá? então é um bom uma boa forma de o estudante se introduzir na pesquisa e na escrita científica mas não deve ser seu objetivo é uma forma de você colocar o pé dentro da pesquisa e de saber como se escreve um trabalho alguns relatos de caso são muito importantes imagina o primeiro relato de caso do HIV começou com relato de caso então alguns relatos de caso são muito importantes porque vai descrever uma nova doença ou vai apontar uma evolução diferente para uma doença que tinha um prognóstico que nós julgávamos que era de um jeito e de repente virou de outro o que aconteceu nesse caso para ser diferente ou vai nos propor um tratamento inovador então em algumas situações o relato de caso ele é muito importante mas na grande maioria dos casos das vezes o relato de caso ele não traz uma contribuição substancial à literatura salvo essas exceções que eu coloquei então deem prioridade a artigos originais uma revisão sistemática com meta-análise é muito superior ao relato de caso então o que eu recomendaria para iniciar o relato de caso é bom é rápido é fácil de escrever não demanda tempo como introdução como eu falei é bom mas como mérito científico melhor dedicar suas energias a fazer uma meta-análise uma revisão sistemática um trabalho original um trial randomizado do que um relato de caso mas não despreze o relato de caso por esses motivos que eu falei primeiro porque eventualmente traz informações valiosas segundo porque é uma forma interessante de vocês se colocarem na pesquisa científica beleza obrigado doutor doutor eu tenho mais uma pergunta como identificar os níveis de evidência de um estudo bom existem vários níveis de evidência né evidência 1 nível 2 nível 3 etc etc então o nível mais baixo de evidência é a opinião do expert é o sujeito que se acha o cara em determinado assunto e que dá uma opinião e que todo mundo tem que acreditar porque ele está dizendo que é assim e acabou tá então é a opinião do especialista então existem artigos que são publicados que o cara relata sua própria experiência eu faço assim e sempre dá certo assim é o que ele diz isso não tem valor científico isso era antes que as pessoas achavam que tudo que Aristóteles falava era verdade né hoje em dia não é mais assim então toda toda proposição ela tem que ser testada cientificamente depois o relato de caso o relato de caso vem um pouco acima ou no mesmo grau da opinião do especialista e aí trabalhos retrospectivos depois vem trabalhos prospectivos trabalhos prospectivos randomizados duplo cego são o nível de evidência maior então para nós termos uma palavra final sobre um determinado assunto sobre um determinado tema nós temos que ter um trabalho que seja feito de forma prospectiva encoberto ou seja seja um trabalho com cegamento né em que o avaliador não tenha conhecimento de que tratamento está sendo feito nos grupos e esses grupos sejam controlados ou seja seja um grupo teste ou um grupo controle para que seja feita essa comparação e no melhor dos cenários quando nós temos revisões sistemáticas e metanálises estudando justamente esses trials que são esses trabalhos prospectivos randomizados duplo cego tá então nós vamos desde o nível menor de sofisticação que é a opinião do especialista em relato de caso até o nível de sofisticação máxima que é o trabalho prospectivo randomizado duplo cego esse tem valor muito elevado professor perdão Amanda uma pergunta de escrita científica agora que a gente vê com certa frequência os alunos professor costumam confundir introdução com revisão de literatura e às vezes até mesmo discussão né e a gente sabe que não é bem assim que existem tópicos objetivos que merecem ser abordados uma boa introdução o senhor poderia comentar essa questão por favor quais essas características de uma boa introdução é assim uma receita de uma boa introdução Renan deve ser curta não mais que uma página tá então você começa contextualizando depois você introduz a questão que você quer estudar e depois você já deixa no último parágrafo claro o objetivo que você pretende atingir exemplo a ruptura de um aneurisma cerebral é uma situação muito grave que leva a uma mortalidade muito elevada e uma incapacidade muito grande uma das principais complicações da hemorragia subracnoidea é o vasospasmo cerebral poucas alternativas para o tratamento do vasospasmo cerebral existem primeiro parágrafo da discussão segundo parágrafo a gribenclamida tem sido usado em vários modelos experimentais de adema cerebral em ratos e em trabalhos clínicos em AVC porém nunca foi testada no contexto da hemorragia subracnoidea terceiro parágrafo nesse trabalho os autores analisam em um estudo prospectivo duplo cego encoberto o efeito da glibenclamida sobre o prognóstico de pacientes com hemorragia subracnoidea essa introdução e esse modelo deve ser seguido em tudo introduções longas o revisor vai olhar e dizer esse cara não sabe o que está fazendo introdução é curta não é para mostrar conhecimento é para introduzir contextualizar o problema introduzir a sua questão e o último parágrafo o seu objetivo esse seria o modelo geral de uma boa introdução obrigado professor excelente doutor quais são os principais erros que são cometidos ao iniciar a escrita científica como que a gente pode evitar quais vão ser os principais desafios para iniciar a escrita o principal erro se tivesse que nomear um é a prolixidade então a primeira qualidade de um bom escritor é ser objetivo ser claro se você pode falar a mesma coisa em três palavras em três palavras você não vai usar dez para descrever aquela mesma coisa por quê? porque quem está lendo ali todo mundo é ocupado e todo mundo já tem conhecimento então a escrita científica ela difere da narrativa poética da narrativa retórica porque nessas condições a palavra exerce um tem um valor por si só então nós estamos lendo uma poesia e a palavra é importante na poesia mas na escrita científica não você tem que ser claro e objetivo você não vai enrolar ninguém porque as pessoas primeiro não vão ser enroladas elas tem muita qualificação segundo elas não vão ter tempo de ler se for uma coisa muito extensa então sejam objetivos deixem suas ideias claras essa é a principal qualidade de um artigo de um escritor científico é ser claro e objetivo a segunda coisa é que como eu falei deixar tudo em sequência então a introdução seguir essa sequência que eu falei os métodos ser o mais descritivo possível o mais detalhado possível e método introdução resultado não tem que ter opinião pessoal é muito comum já quando o estudante está começando a escrever na introdução ele já puxar a sardinha para o lado dele para mostrar que aquele o trabalho dele é importante e que vai ser positivo e que vai mostrar o resultado que ele quer ninguém está interessado na sua opinião está interessado no seu resultado tá então você tem que apresentar introdução métodos resultados de forma impessoal na discussão aí você está um pouco mais aberto você vai discutir os achados do seu trabalho à luz de outros trabalhos na literatura mas aí você pode conjecturar um pouco mais você pode abrir hipóteses aí você tem uma mais liberdade para o discurso né mas é uma liberdade relativa também não é para se estender muito tá mas é a secção do trabalho científico onde o autor tem mais liberdade para escrever e expor suas ideias e de conjecturar fora da objetividade do trabalho Obrigado Professor a próxima pergunta seria o senhor com a experiência que o senhor tem hoje qual seria o conselho qual seria a dica que o senhor daria para o graduando de medicina que tem interesse em pesquisa e tem interesse em neurocirurgia a dica fundamental é procurar um mentor você está na sua universidade no seu hospital e aí você tem um interesse em fazer neurocirurgia buscar entre os neurocirurgiões que você tem contato ou que você ou que está na sua universidade no seu hospital e entender qual deles estaria o mais disponível a fazer uma orientação com você né com o estudante e aqui eu quero deixar abrir um parênteses e muitas vezes o mentor bom ele nem é professor ele pode ser um plantonista pode ser um residente mais velho pode ser um médico de outro hospital tá então abram suas possibilidades não procurem só docentes praticamente que alguns docentes são docentes mas às vezes a vocação se acabou e não tem mais paciência enfim então abram suas possibilidades e encontrem tutores mesmo que não sejam docentes se não existe nenhum neurocirurgião com essas características disponível aí vocês podem procurar um neurologista que tenha mais disponibilidade para ensinar e para tutorar um pesquisador de área básica e assim por diante né porque o neurocirurgião realmente é mais complicado para orientar pesquisa científica fora de uma grande universidade é possível mas é mais difícil então abram seus horizontes e o importante é ter um bom professor um estudante jamais vai conseguir ser introduzido de forma proativa dentro da pesquisa se não for pelas mãos de um bom professor de um bom tutor Muito obrigado pelo conselho e pela dica pessoal Professor Beval eu estou aqui encantado como aluno do senhor tamanhos conhecimentos que a gente aprendeu acho que a garotada aí está de parabéns por tamanhos conhecimentos e para nós finalizarmos tivemos algumas perguntas no chat do YouTube da SBN então vou deixar mais uns cinco minutos aqui perguntas e respostas rápidas mas acredito que são pertinentes ainda para a gente fechar o assunto em termos de tema na hora de escolher bons temas esse aluno perguntou qual o conselho que o senhor daria na hora de escolher o tema na hora de escrever o tema o tema tem que ser relevante busquem temas relevantes cuja pesquisa vai ter algum impacto no tratamento no prognóstico na reabilitação dos pacientes segundo um tema que esteja ao seu alcance estudar então não adianta eu pensar uma coisa extremamente relevante mas eu vou precisar de colher a amostra de 600 pacientes que eu vá precisar analisar a genética com técnicas muito caras ou indisponíveis então adequar a sua ideia a relevância da sua ideia a sua realidade né então não existe um conselho universal para isso mas é muito relativo você tem que estar de olho nessas coisas relevância relevância e plausibilidade para que seja feita aquela pesquisa que você pensou ao fazer uma revisão sistemática quanto decidir fazer uma meta-análise em seguida ou quando não fazer a meta-análise deve ser feita sempre que possível muitas vezes você faz uma revisão sistemática mas no final você não vai conseguir meta-analisar porque cada trabalho utilizou um método diferente que não permitem a análise conjunta dos dados meta-analizados então a resposta da pergunta é sempre faça uma meta-análise mas nem sempre é possível fazer mas sempre que possível faça esse outro aluno aqui do pessoal de Alagoas perguntou se vale a pena publicar em livros o que é a sua opinião do senhor? publicar em livros uma pesquisa? o livro é uma temática publicação em livros em capítulo de livro a publicação científica ela é mais direcionada a periódicos a publicação do livro o livro é um conhecimento já consolidado você apresenta no livro conhecimentos que são consolidados uma discussão de conhecimentos que estão aí a publicação do capítulo do livro é importante como currículo é claro que é importante se você vai se candidatar a uma vaga de residência médica se você tem capítulos publicados em livro isso vai contar também sem dúvida mas não tem o meu valor de um trabalho publicado em uma revista científica já finalizando aqui professor temos mais duas como conseguir uma bolsa do CNPq? bom precisa de um projeto esse projeto precisa ser cadastrado por um professor e esse projeto vai ser levado ao CNPq e vai ser analisado lá o mérito o mérito do projeto o mérito do pesquisador o mérito da instituição e o pesquisador pode receber ou não a bolsa mas a primeira coisa é procurar um pesquisador que tenha experiência que tenha um histórico de trabalhar com CNPq o estudante sozinho não consegue perfeito professor a gente poderia ficar aqui a noite inteira debatendo um tema tão que aguça bastante a nossa vontade em aprender cada vez mais mas como essa última aqui para nós fecharmos o senhor como pesquisador expoente na área esse aluno de São Paulo do pessoal da Black de São Paulo pergunta o seguinte pensando na pesquisa científica como é que o senhor vê a relação do Brasil com mundos acredito que tem bastante volume de pesquisa como é que está a nossa relação estamos crescendo qual que é a visão do senhor existem áreas de pesquisa no Brasil que se sobressaem existem áreas que não se sobressaem tanto mas de uma forma geral vocês estão me escutando deu uma pequena falhada professor agora sim acredito que o professor Eberval possa ter tido algum problema de conexão mas foi uma excelente palestra Oi Oi Nicolás Ok Escuta aí Escuta sim Falhou toda a resposta do senhor professor A conexão falhou aqui Então existem áreas do conhecimento que estão melhores e outras piores em termos de pesquisa científica Falando especificamente da neurocirurgia a neurocirurgia brasileira é uma neurocirurgia muito respeitada no mundo inteiro nós temos expoentes em várias áreas da neurocirurgia a nossa produção científica na USP e neurocirurgia aumentou absurdamente nós temos uma produção científica muito grande e existem áreas em que o Brasil não é tão forte assim a Universidade de São Paulo foi considerada a 50ª maior universidade no mundo mas aí considerando todas as áreas de pesquisa é a primeira da América Latina já há vários anos seguidos muitos anos décadas e nós estamos mantendo essa tradição há muito que melhorar sem dúvida e nós temos que melhorar para fazer um país maior do que ele é Perfeito professor muito obrigado pela palestra por essa discussão acho que foi fantástico os alunos puderam tirar bastante dúvidas muito legal mesmo deixo aberto se quiser ter seus últimos comentários senão a gente já segue com o evento adiante acho que é isso o recado é esse a pesquisa científica deve ser encarada não como uma vocação somente claro que a vocação é importante e os vocacionados é que vão seguir mas como um instrumento também para o pensamento crítico e para a formação de melhores profissionais é assim que a gente tem que ver Perfeito professor muito obrigado pessoal que está em casa nos assistindo eu vou dar um aviso aproveita a oportunidade tirem fotos do nosso evento compartilhe vídeos marque a SBN é uma forma que nós podemos também divulgar a sua liga e mostrar que você esteve presente aqui conosco e nosso time já está de TI apostos aí para repostar o evento vou passar agora a palavra para o Renan que vai nos apresentar os nossos debatedores nossos colegas neurocirurgiões que vão participar da nossa banca nesse segundo etapa os alunos das ligas acadêmicas vão ter a oportunidade em expor os seus trabalhos científicos em expor as suas ideias as regras são cada aluno terá sete minutos para apresentação do seu tema posteriormente os nossos colegas irão debater de forma crítica objetiva a sua forma de apresentação a objetividade o conteúdo do seu tema e ser apto a responder as perguntas da banca a banca teve acesso prévio dos temas então eles já tem contato e durante oito minutos nós vamos tecer esses comentários de forma que cada aluno terá aí quinze minutos de participação e no final os nossos colegas vão passar o nosso grande ganhador da nossa discussão e dos trabalhos então boa sorte a todos fiquem tranquilos o tempo é de vocês passo a palavra para o Renan que irá apresentar os nossos colegas bom sejam bem-vindos então os convidados para a nossa banca primeiramente eu gostaria de apresentar o doutor Ricardo Marques Lopes de Araújo que é o diretor do SBN no A e ele tem o Research Doctoral Fellow no New York Presbyterian Hospital doutor Ricardo muito boa noite seja muito bem-vindo e também doutor Bruno Fernandes que é o preceptor da residência médica e neurocirurgia lá no Hospital de Cirurgia de Aracaju também seja muito bem-vindo doutor Bruno e vamos dar início aí às atividades e vai ser muito muito bacana boa sorte a todos e é isso Rafael podemos começar com a apresentação dos nossos podemos tudo bem ok bom primeiro o senhor João Vitor Sinício Cavalcante da Liga Pernambucana de Neurocirurgia da Faculdade de Ciências Médicas vai apresentar o trabalho da análise de saúde mental e da dor dos pacientes vítimas de traumatismo raquimedular no Hospital da Restauração e tá aí muito boa noite muito obrigado queria primeiramente agradecer a oportunidade também parabenizar o professor Bernal sobre as falas dele hoje muito pertinentes e muito importante inclusive a parte sobre a escrita científica também em relação a importância não só para quem vai seguir nessa área mas é como música a pessoa também tem que conhecer um pouco sobre como funciona para poder apreciar melhor aqui vou começar a compartilhar a tela conseguem ver? ainda não João pronto acredito que agora vai tá funcionando? ok transmitindo obrigado pronto todos conseguem ver bem? tá tudo bem? pronto obrigado muito boa noite como já foi apresentado meu nome é João e o trabalho que eu vou apresentar se chama análise da saúde mental e da dor de pacientes vítimas de traumatismo raquimedular no Hospital da Restauração um breve preâmbulo o traumatismo raquimedular para quem não está tão familiarizado com o termo englobaria um conjunto muito grande de situações nas quais a gente tem um evento traumático acometendo a região da coluna vertebral e como resultado isso pode ocasionar fraturas da própria coluna além de lesões medulares inclusive das raízes e dos próprios nervos como consequência pode levar a diferentes diversos graus de comprometimento não só sensitivo mas também motor e até autonômico e alguns dados importantes sobre uma parte das consequências disso é a dor a dor é uma das consequências mais importantes porque em um trabalho de 2013 foi visto que cerca de 94% da população analisada com traumatismo raquimedular 94% em algum momento e por algum período de tempo apresentaram queixa dolorosa associada a esse problema e cerca de 70% acabou desenvolvendo uma dor crônica então é uma coisa muito importante e quanto a questão de saúde mental um outro estudo dessa vez do ano passado ele mostrou que pacientes vítimas de traumatismo raquimedular tem mais chance de terem depressão e também terem ansiedade e também fazendo a conexão entre eles já é atualmente conhecido sobretudo com base na nossa visão atual sobre a questão biopsicossocial da dor de que a dor está associada a pioras de condições de saúde mental então os objetivos seriam avaliar o impacto da dor na saúde mental das vítimas do TRM detalhando mais especificamente seria analisar tanto a incidência quanto a prevalência de dor incluindo a intensidade além é claro da intensidade da prevalência de sintomatologia depressiva e ansiosa nesses pacientes e fazer junto com isso uma análise sociodemográfica das vítimas de TRM atendida nesse serviço a metodologia seria a base de questionários não só questões de identificação mas também questões no caso do sociodemográfico por exemplo grau de escolaridade ocupação também situação composta de renda familiar e também naturalidade de procedência e quanto a questão especificamente da dor e também da sintomatologia ansiosa depressiva seriam utilizar as escalas mais específicas para essas questões como por exemplo na dor a escala visual analógica bem famosa em que a gente tem uma linha em que zero em uma extremidade representa a ausência de dor e 10 em outra extremidade representa a pior dor possível e aqui também tem uma outra metodologia que será utilizada que é esse brief pain inventory short form que é basicamente um questionário originalmente desenvolvido assim como os outros que eu vou apresentar brevemente aqui para ser respondido pelo próprio paciente entretanto como alguns pacientes vítimas de traumatismo reacomedular não conseguem se mexer direito não podem segurar direito por exemplo uma caneta ou uma folha de papel para poderem preencher como parte dos déficits motores eles também podem ser aplicados por um examinador e aqui um outro exemplo de questionário esse aqui é o Hospital Anxiety Depression Scale para poder ou melhor perdão é o Hospital Anxiety Depression Scale ele engloba questionários relativos a sintomas depressivos e ansiosos notem que eu disse sintomas não propriamente o diagnóstico porque essas patologias envolvem uma abordagem mais longa mais crônica para poder fazer um diagnóstico com uma pessoa mais especializada no assunto isso foge ao escopo desse projeto e aqui um outro questionário também o Back Depression que ele tem a ver com um sistema de pontuação em que para cada pergunta zero representaria uma ausência de algum tipo de componente de um sintoma depressivo e o três representaria uma presença máxima daquela manifestação de sintoma depressivo e à medida que vai se somando consegue-se ter uma noção maior do quanto aquela pessoa tem incidência dessas sintomatologias agora para poder finalizar como o estudo ainda não foi terminado o que eu consigo apresentar são os resultados esperados e espera-se que aqueles pacientes com base nos estudos da literatura que tenham piores dores possuam também piores pontuações ou seja maior incidência de sintomatologia ansiosa depressiva assim como aquelas pessoas que possuem situação socioeconômica pior possuam também piores sintomatologias ansiosa depressiva porque importante contextualizar o traumatismo arco-medular acomete muito pacientes em idade produtiva sobretudo pessoas jovens devido a acidentes de trânsito então são pessoas que acabam tendo comprometimento muitas vezes a questão do próprio sustento ou da família ou também como cuidar de si mesmo e a questão socioeconômica acaba afetando como essa pessoa vai lidar com as consequências desse evento traumático muito obrigado novamente agradeço a oportunidade foi um prazer e se me dão licença vou parar de apresentar por um instante ou preferem que eu continue apresentando por enquanto pode tirar da tela vou passar a palavra para os doutores fazendo os comentários caso seja necessário aí você volta maravilha doutor Ricardo Bruno quer começar Bruno? quer começar Nicolas? o tempo é de vocês fique à vontade Ricardo que eu vou passar a palavra assim o desenho do projeto é bem legal vamos falar em resultado porque a gente está falando primeiro de um projeto o desenho do projeto a ideia do projeto é bem legal mas a gente vai ter algumas limitações exemplo qual o N? o N é um grande X que a gente tem que perguntar toda vez que a gente vai começar algum artigo a gente tem que entender que N é o esperado para a gente ter algum resultado bom outra a gente vai ter um grupo controle que não tiveram traumas ou a gente vai ter só aqueles que tiveram trauma racemedular eles foram operados ou não então assim é um estudo é outra coisa é retrospectivo é prospectivo eu vou puxar para frente os pacientes que vão internar com trauma tempo do trauma para o questionário de depressão então todas essas são variáveis que a gente tem que considerar quando a gente está tratando de um estudo basicamente observacional e eu prospectivo ou retrospectivo mas a ideia do projeto é bem legal logicamente que talvez tenha que incluir uma avaliação psicológica do jeito que você falou realmente a gente tem que delimitar bem os sintomas neuropsicológicos porque muitas das vezes esses questionários da psicologia em relação à depressão à qualidade de vida e tudo mais é muito mais um relacionamento psiquiátrico e psicológico do que realmente um questionário simples e médico direto que você vai perguntar imediatamente mas sem dúvida nenhuma eu acho que é um trabalho que precisa realmente moldar ainda delimitar melhor fazer ele deixar ele mais limpinho mais fechado e aí eu acho que vai ser um grande trabalho sem dúvida nenhuma porque é uma excelente vai provar uma coisa que praticamente a gente já sabe mas realmente vai provar em linhas gerais interessante que assim meus comentários traz o mais ou menos aí na mesma linha do que o Ricardo acabou de falar eu também acho a ideia interessante acho que o trabalho é simvado relevante trazer informações interessantes para a gente e fico mais também mais assim ressabiado quanto às questões metodológicas achei interessante que você acabou delineando determinou bem quais os instrumentos você vai utilizar instrumentos psicométricos isso é interessante inclusive porque traz assim um que de viabilidade para o estudo você vai conseguir a gente espera que você consiga realmente terminar que é uma coisa importante também então assim é um trabalho que é totalmente totalmente viável você vai conseguir realizar ele agora você precisa ver assim com mais carinho é justamente esses detalhes de como você vai fazer o segmento e inclusive determinar bem assim a estratégia estatística que você vai acabar utilizando para poder provar as suas hipóteses ou mesmo para trazer para a literatura as conclusões que você deseja então basicamente é isso aí com relação sobretudo como o Ricardo falou mesmo em relação a questão do controle do grupo assim vou fazer um controle fazer uma comparação mas fica um pouco estranho assim talvez seja algo mais e é você fazer um estudo mais talvez descritivo descrevendo as questões psicométricas desses indivíduos que vão entrar no estudo vou até mesmo delimitar ponto de dizer eu quero os pacientes com trauma racnoedolar lombares que foram operados e eu vou avaliar ele em 6 e 9 meses para ver a evolução o que mudou nesse paciente e aí você faz uma comparação entre ele mesmo será que esse paciente ao longo de 9 meses aumentou o índice de depressão porque ele ficou aí você compara será que aquele paciente que operou o mesmo trauma daquele outro mas não ficou paraplégico tem o mesmo índice de depressão do outro então isso aí se torna uma coisa mais viável do que você deixar aberto demais digamos assim o trauma racnoedolar é muito amplo ele vai desde o não cirúrgico até o paciente que vai ficar tetraplégico nível sensitivo em C6 então essa amplitude de desfechos tem que ser delimitada se o senhor me permitem responder inclusive é uma das questões que falaram aqui vamos lá sobre o desenho do estudo eu acredito que realmente não fui tão claro sobre isso eu devia ter colocado uma apresentação a ideia seria ser um estudo mas não com um grupo controle que não sofra trauma mas comparar dentro dos pacientes vítimas de trauma a partir da intensidade da dor a prevalência da sintomatologia ansiosa depressiva como seria um estudo mais descritivo então seria mais nessa linha acho que isso ajuda a responder uma das dúvidas à vontade sem dúvida aí talvez você conseguiu delimitar bem mais se tu ia pegar aqueles que estão com o vaso lá 10 por exemplo e iam relacionar eles para que esses pacientes que tem mais dor tem mais depressão essa seria a pergunta não é mais ou menos essa é uma ideia já fechou bem mais né Bruno o que você acha sim provavelmente a gente está falando a mesma coisa só que acabou que não ficou tão claro assim na apresentação mas a linha é essa mesmo aí bacana obrigado senhores obrigado João agora o Rafael vai apresentar o nosso próximo candidato obrigado pela participação aí João o próximo candidato é o Matheus Figueiredo Gonçalves da Liga Acadêmica de Neurocirurgia da Universidade Federal de Juiz de Fora no campus Governador Valadares com o título do trabalho sendo análise temporal das internações por traumatismo cranioencefálico no sistema único de saúde boa noite Matheus boa noite vou começar a compartilhar até aqui um minuto sim senhor vocês estão vendo a tela sim acabou de aparecer tudo certo boa noite meu nome é Matheus como já foi apresentado ali gostaria também de agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse evento discutindo um pouquinho a respeito do nosso trabalho então vou começar eu sou vice-presidente da Liga Acadêmica de Neurocirurgia da Universidade Federal de Juiz de Fora campeonato Valadares eu vou estar aqui hoje apresentando esse trabalho que foi desenvolvido com toda essa equipe orientada pela professora Vanezka Alexandra Alves o título do nosso trabalho como já foi dito é análise temporal das internações por traumatismo um sistema único de saúde de 2010 a 2020 bem para a gente começar então o nosso trabalho eu acho que é de fundamental importante a gente definir o que é o TCE e em 2010 esse autor mesmo ele vai definir o TCE como uma alteração da função cerebral ou outra evidência de patologia cerebral causada por uma força externa e eles se configuram como um problema de saúde pública mundial e brasileira isso porque existe uma alta maior autoridade associada com um longo tempo de permanência em hospital o destaque também como causa mais comum do TCE acidentes com motocicleta seguido por acidentes automobilísticos além disso ele afeta principalmente a população economicamente ativa apresentando aí uma maior incidência em homens jovens o que pode estar relacionado com questões culturais e ao estilo de vida ademais ele também vai ter um alto custo no sistema de saúde que está estimado de 1,65 trilhões de reais no período da última década e os pacientes como vítimas de TCE esse prognóstico relacionado com fatores como a idade a prioridade de trauma tipo de lesão dentre outros o que gera uma necessidade de cuidado constante para que as complicações possam ser evitadas e aí com tudo isso que a gente falou justifica esse enorme custo que é relacionado no sistema de saúde bem com isso que foi exposto a gente pode perceber que o TCE ele apresenta importantes explicações socioeconômicas justificando aí o estudo das médicas epidemiológicas relacionadas com o TCE aqui ao lado eu coloco para ilustrar um pouco da distribuição geográfica das internações por traumatismo canicefálico chamando aí o destaque para São Paulo que tem mais de 260 mil internações nesse período bem o objetivo do nosso estudo portanto é analisar a tendência temporal das taxas de internações e da letalidade hospitalar A metodologia do nosso estudo foi um estudo ecológico de séries temporais com dados secundários não unidais extraídos do sistema de formação hospitalar através do sistema DataSus do Ministério da Saúde os dados extraídos foram registros de internação por TCE e óculos entre outros talares no período de 2010 a 2020 foi efetuado o cálculo das taxas de internações e de letalidade sendo que a primeira é calculada pelo número de internações dividido pela população vezes 100 mil e a segunda número de óbitos vezes população que aqui no caso seria o número de pessoas internadas vezes 100 foi utilizada então reversão linear simples para avaliar essas variadas aqui então essa tabela sumaria um pouco dos resultados que foram observados no estudo o primeiro ponto que eu acho que é relevante ser chamada a atenção em 2014 apresentou a maior taxa de hospitalização em 2010 apresentou a maior taxa de letalidade hospitalar em 2020 apresentou a menor taxa de hospitalização em 2013 apresentou a menor taxa de letalidade hospitalar em 2020 apareceu como comportamento anônimo em relação aos outros dados configurando isso como outlier esse comportamento anônimo que ele fica um pouco mais perceptivo quando a gente começa a comparar a década de 2010 a 2019 com o ano de 2020 onde a gente registra uma redução de 14% dos registros de hospitalização e 17,6% na taxa de hospitalização bem como um decréscimo de 9,8% no número de óbitos com uma ascensão da taxa de hospitalização marcando 4,9% bem então esse gráfico aqui mostra um pouco da evolução temporal do TCE de internações taxa de internação e letalidade hospitalar do TCE ao longo dos anos 2010 a 2020 bem quando a gente vai analisar essa série histórica como um todo não é possível a gente observar o decréscimo de significado devido ao comportamento anônimo do ano de 2020 entretanto quando a gente tira esse ano da série histórica e analisa o período de 2010 a 2019 a gente pode observar que é o que é mostrado aqui nesse gráfico que é uma tendência de decréscimo nas taxas de internação e de letalidade hospitalar bem essa tendência de decréscimo na taxa de letalidade na taxa de internação sugere que existe uma intervenção de políticas públicas específicas para a redução dos acidentes e violências que se configuram aí como as principais causas o TCR além disso esse comportamento anônimo de 2020 pode ter relação com o isolamento social devido à pandemia ademais o incremento da letalidade hospitalar de 2020 sujeito que os pacientes internados possam ter sido pacientes mais graves que sofreram acidentes ou violências mais graves destaque-se ainda que a existência de um possível impacto da pandemia nos registros acurados das internações no SUS Bem para a gente finalizar então a conclusão do nosso trabalho é que 2020 apresenta um comportamento de dados distoantes da série histórica estudada provavelmente devido ao contexto epidemiológico operacional invenciado na rede hospitalar do SUS evidenciando aí a necessidade de estudos analíticos individual para entender como a pandemia influenciou a avaliação dessas taxas aqui estão nossas referências muito obrigado pela atenção beleza eu achei fantástico assim é bem simples um trabalho ecológico bem desenhado bem feito as conclusões o que eu gostei mais foi na verdade do final onde eu esperava que tu colocasse tipo conclui-se que na verdade a gente não consegue concluir nada é tudo sugere-se sugere-se que sugere-se que isso é um bom é um bom entendimento do que é um estudo ecológico principalmente utilizando dados brasileiros a gente sabe que infelizmente a gente não pode utilizar o data SUS como base de dados primária pela subnotificação pela notificação errônea e enfim mas querendo ou não ele mostra alguns dados que são interessantes como por exemplo 2020 com a queda do número de internações de aumento da letalidade e sugere exatamente isso que você está dizendo sugere que possa ter sido internados pacientes bem mais graves então assim é um trabalho realmente bem bem tranquilo assim bem inicial é um bom trabalho para começar a fazer algum tipo de artigo está muito bem desenhado é um trabalho assim que se concluiu o que se deveria concluir Bruno joia achei bacana achei aquele é o seu trabalho simples bem feito o que é bastante o que não há demérito nenhum nisso você faz o trabalho simples mas bem feito é excelente é assim que deve ser mesmo muitas vezes a gente fica tentando é assim algumas vezes rebuscar demais a coisa e acaba se enrolando e no final chega em lugar nenhum melhor assim a pessoa vai lá desenha bonitinho o trabalho para chegar nas conclusões que se deve tomar ou seja você vai com maior compromisso com a verdade isso é muito bom é assim que se faz ciência parabéns gostei muito obrigado é um desenho de estudo preliminar a gente pretende expandir a análise de variáveis e a análise estatística também o legal seria eu estou pegando 2019 2020 e estratificar os dois mostrar a diferença do padrão mesmo usando os dados do SUS não tem nenhum problema isso é uma alimentação vai mostrar lá que janeiro fevereiro e março estava bem alto depois vai dar uma despencada vai ser interessante isso aí uma sugestão beleza obrigado Matheus obrigado doutores vou passar a palavra para a Amanda boa noite pessoal então para a nossa terceira apresentação de trabalho da noite convido Ellen Mendes Teixeira da Liga Acadêmica Neuroenfoco Brasil da Universidade Estadual do Maranhão para sua apresentação sobre apresentação atípica de traumatismo crânio e sefárico por projétil de arma de fogo relato de casa e revisão de literatura sob orientação de Ricardo Marcos Lopes de Araújo boa noite boa noite a todos posso compartilhar a minha tela pode sim estamos todo mundo vendo a tela cheia áudio ok tá perfeito Ellen boa sorte muito obrigada boa noite a todos inicialmente é uma grande honra poder participar desse evento agradeço a SBN pela oportunidade eu me chamo Ellen Mendes e hoje a gente vai trazer um trabalho chamado apresentação atípica de traumatismo crânio e sefálico por projeto de arma de fogo um relato de caso e revisão de literatura foi executado pelos acadêmicos do Neuroenfoco BR com a participação também dos acadêmicos da Alain que Caxias orientados pelo doutor Ricardo Lopes com a ajuda também do neurocirurgião Tiago Guimarães e inicialmente gostaria de dizer que as imagens exames informações expostas aqui foram autorizados pelo paciente formalmente pela assinatura do TCLE para começar falando sobre traumatismo crânio sefálico a gente sabe que é uma causa de morte frequente em todo mundo é um problema de saúde pública global e no cenário brasileiro um estudo muito importante de 2015 que engolou cinco capitais brasileiras evidenciou que 97% desses traumas ocorrem em vítimas de homicídio e que 93% são do sexo masculino sendo 62% pardos e a maioria na faixa etária entre 12 e 29 anos ou seja jovens normalmente na classe dos economicamente ativos as regiões craniofaciais mais atingidas pelo ferimento de entrada do projeto são na região temporal do crânio e hospital e a gente sabe que geralmente o desfecho é ruim nesses casos e que o paciente geralmente termina com um déficit neurológico permanente afetando principalmente a funcionalidade como mobilidade fala, linguagem dentre outros aspectos então esse trabalho tem como objetivo descrever o caso do jovem vítima de traumatismo craniocefálico perfurante por arma de fogo em um hospital regional do interior do Maranhão e realizar a revisão de literatura dentro da temática então quanto ao caso trata-se de um paciente de 20 anos do sexo masculino que sofreu um traumatismo craniocefálico fechado por arma de fogo acidental e autoprovocado que foi admitido no serviço em tubação orotraqueal e ventilação mecânica ao ser realizada a inspeção e também a realização da tomografia computadorizada de crânio foi visto que o ferimento de entrada do projeto foi na região cervical na região do trigo no submandibular e o projeto atravessou as proximidades do seio cavernoso fissura orbitária superior ou supertroso e terminando por ficar alojado na região da proximidade da região temporo insular e aqui nessa figura a gente consegue ver o local o ferimento de entrada do projétil e aqui na tomografia a gente também consegue ver onde foi que o projétil ficou alojado nas proximidades da região temporo insular do parêntoma cerebral nesse vídeo nesse vídeo nesse vídeo a gente consegue ver rapidamente onde é que fica onde é que ficou alojado o projétil e também a gente consegue evidenciar que não houve lesões primárias eloquentes como hematomas ou como um edema importante intracraniano após três dias de intubação e ventilação mecânica o paciente ele conseguiu ser estubado após a realização de uma TCE de controle e ele foi estubado e evoluiu com escala de como de Glasgow 15 sem déficit neurológicos ou alteração de exame físico então para ver um estudo vascular foi feito uma arteriografia que como a gente vê aqui na figura 3 evidenciou uma oclusão completa da artéria carótica interna direita no entanto tendo em vista o estado geral do paciente e que ele não havia nenhum ele não tinha nenhum déficit neurológico foi proposto um tratamento conservador e um acompanhamento periódico no ambulatório do serviço nessa figura a gente consegue ver uma foto retirada no ambulatório do paciente com a motricidade ocular extrínseca preservada ou seja evidencia para a gente a preservação do terceiro, quarto, sexto nervo além de outros nessa topografia do seu cavernoso fissura orbitária superior que foi onde o projeto passou nas proximidades a gente usou como metodologia para a revisão de literatura a pergunta norteadora qual é a evidência que a gente tem na literatura do prognóstico de TCE por refração de arma de fogo com o comitente a lesão vascular utilizamos com base de dados o Medline com os seguintes descritores com o filtro dos últimos cinco anos 17 artigos foram encontrados e selecionamos oito sendo que um deles não estava dentro do critério de temporalidade dos últimos cinco anos mas pela sua expressividade ele foi selecionado foi incluído aqueles trabalhos que abordavam lesões cerebrovasculares traumáticas ou aqueles que falavam do prognóstico do TCE por ferimento por arma de fogo e foram excluídos aqueles que traziam lesões vasculares mas que não eram do segmento safado esses foram esses foram os artigos selecionados e como resultado a gente viu que 93,6% são do sexo masculino desses pacientes vítimas e 14% das vezes o projétil ele perfura a região da cabeça e pescoço além disso a gente evidenciou a literatura evidencia que o ferimento por arma de fogo no crânio ele tem uma maior propensão a formação de cavitações e mecanismos de esticamento isso porque o cérebro tem essa sua característica de ser inelástico e também por ter muito líquido na cavidade intracraniana e a trajetória mais frequente do projétil de arma de fogo seria na fossa anterior do crânio principalmente no lobo frontal e temporal e aí a gente também sabe que a lesão o dano o dano cerebral secundário a lesão vascular ela pode causar um dano cerebral secundário e também pode agravar o dano primário e também as lesões vasculares elas estão associadas a um score de coma de glásico mais baixo e a gente também tem uma evidência muito importante de que a presença de hemorragia intraventricular ela apresenta uma chance dez vezes maior de o paciente ter uma lesão arterial intracraniana concomitante a gente também encontrou alguns fatores de risco para o desenvolvimento de lesões cerebrovasculares importantes como a presença de hemorragia intraparenquimatosa de hemorragia subaracnoide a presença de estilhaços ou fragmentos ósseos ou ausência de lesão de saída do progédio como fatores de risco para os pacientes terem uma lesão cerebrovascular e por isso a importância da investigação a gente também viu que a arteriografia é o padrão ouro para o diagnóstico das lesões cerebrovasculares no entanto a antitomografia ela se mostra como alternativa fundamental no diagnóstico precoce tendo em vista que o paciente não precisa estar hemodinamicamente estável tanto quanto na arteriografia exige e você consegue rapidamente ter acesso à vascularização intracerebral então a história clínica desse paciente a gente vê aqui que a história clínica do paciente o exame físico geral e avaliação neurológica são fundamentais para a gente certificar o risco e o progênico do paciente e a TC é recomendada em todos os pacientes que sofrem TCE por projeto de arma de fogo e também o estudo neurovascular é fundamental nesses casos e contrariando a maioria dos casos de TCE por projeto de arma de fogo esse paciente apesar de ter um ferimento na topografia temporo insular ele não tem nenhum comprometimento neurológico então a gente conclui a necessidade da realização do estudo vascular nos pacientes com vítima de TCE por projeto de arma de fogo e a gente também levanta o fato de que por mais que não seja por mais que seja extremamente improvável a gente tem aqui um caso em que o paciente ele não teve um desfecho sombrio apesar da localização do projeto e do dano secundário vascular essas foram as referências muito obrigada uma apresentação Ellen convida agora a banquisa na primeira só para me interromper o xero screen eu estou tentando bom eu passo eu não tenho como fazer comentários eu vou passar completamente para o Nicolas ajudar e para o Bruno ajudar essa vou ter que passar não dá meu orientador perfeito vamos deixar ir para a Lucha com o Bruno né Bruno só para confirmar eu parei de compartilhar minha tela certo? sim eu ajustei conflito de interesse completo meu orientador professor doutor Ricardo por mais que eu não orientei tanto tá é isso aí é ah eu gostei assim é uma revisão assim uma revisão literatura um relato de caso um relato de literatura um caso interessante quando a gente os alunos algumas vezes perguntam para a gente quando fazer relato de caso para o aluno o aluno algumas vezes incorre nesse problema para o aluno tudo é raro tudo é tudo é tudo é tema de relato aí doutor não acho que a gente deve relatar esse caso não, mas esse caso é um caso usual já operei 50 desse aqui já é um caso que é interessante mas assim quando a gente vai andando na especialidade né e você vai vendo o que é mais interessante o que é menos interessante e quando eles me perguntam o que a gente deve colocar no relato de caso eu falo o seguinte olha não necessariamente é um caso tem que ser um caso excepcionalmente raro uma coisa mas assim é algo que você acha que ou a apresentação daquele caso ou o tratamento daquele caso trouxe algo pode trazer algo novo ou pode trazer algo que vem ajudar os outros colegas né essa é a intenção do relato de caso e acho que você conseguiu atingir esse objetivo aí então achei bacana parabéns muito obrigada doutor Bruno e eu gostaria de agradecer a oportunidade para agradecer a todo mundo do Neuro e Foco e também da Liga de Caxias todo mundo ajudou bastante para que essa apresentação acontecesse e agradecer novamente pela oportunidade a todos e ao professor Ricardo com certeza parabéns parabéns a todos parabéns Helen a mantra podemos já anunciar o próximo certo então vamos lá para a nossa quarta e última apresentação da noite convido agora a Júlia Linde da Liga Pernambucana de Neurocirurgia da Universidade de Pernambuco para apresentar seu trabalho sobre avaliação das principais etiologias e classificação das traturas em vítimas de traumatismo racnebular em hospital de referência em Pernambuco sob orientação do doutor Lula Azevedo boa noite pessoal tudo bem eu vou projetar a tela peço que vocês confirmem quando visualizar está apresentando Júlia certo deixa eu só ampliar pronto boa noite eu sou Júlia Gemir eu sou presidente da Liga Pernambucana de Neurocirurgia da UPE e hoje eu vou apresentar um trabalho que fala justamente da avaliação das principais etiologias e classificações das fraturas em vítimas de traumática de um racismo em do ar em uma história de referência em Pernambuco nossos orientadores doutor Abraão Chimenez doutor Lampetti doutor Ido Azevedo e nosso estudo foi realizado também no hospital da restauração então o traumatismo racnebular consiste numa lesão na medula espinhal que resulta em alterações da função motora seja ela permanente ou temporária como podemos ver aqui ao lado nessa imagem que eu quis colocar nós com decorrências do trauma podem haver lesões na medula ou não e essas lesões elas podem perdurar para a vida inteira do paciente então de acordo com um estudo até recente no jornal brasileiro de neurocirurgia em 2021 estima-se que mais de 180 mil indivíduos eles sofrem com a lesão medular no Brasil isso é um número bastante alarmante então o que eu quis trazer quis trazer para vocês o perfil epidemiológico que conhecemos hoje no Brasil que é um trauma mais comum entre os homens na faixa dos 21 30 anos e qual é a etiologia desse trauma ela está relacionada a mais acidente de trânsito a queda de altura queda da própria altura e arma de fogo principalmente e quais foram os objetivos do nosso trabalho comparar os pacientes admitidos no hospital da restauração para identificar as principais etiologias e classificações das lesões sofridas e especificamente o que a gente quer focar identificar a diferença de prognóstico e complicação desses pacientes a partir de uma análise e investigar a associação entre o estado neurológico e o prognóstico desses pacientes vou explicar como é que a gente vai fazer isso então o desenho de estudo é basicamente um estudo de aspecto prospectivo ou seja a gente não vai estudar prontuários a gente vai fazer entrevistas diretamente com o paciente e ele é descritivo quando vamos relacionar o perfil epidemiológico desse paciente vai descrever esse perfil do tipo série de casos sendo realizado aonde? na emergência do trauma do hospital de restauração que é a grande referência de trauma para o nosso estado a coleta de dados ela consiste na análise de pontuários exames de imagens de vítimas de TRM que a gente vai considerar com ou sem politrauma as variáveis a gente vai analisar pacientes acima de 18 anos de ambos os sexos distinguir a gente vai ver a distribuição anatômica o tempo porta cirurgia a gente quer fazer um estudo que a gente vai analisar o pré o pós vai avaliar 30 dias após 60 dias após e o status neurológico desse paciente então aqui voltando um pouquinho para o N que a gente quer analisar a gente ela busca a gente vai buscar um N que ela vai abranger essa altíssima relevância do TRM que como eu falei anteriormente 180 mil então a gente vai buscar pegar um número aí que ele dê uma confiabilidade para o trabalho de 90 a 95% que seria um N de aproximadamente 200 a 255 pessoas e a metodologia as escalas que a gente pretende utilizar da Ásia que a gente vai verificar o status neurológico que a gente vê a lesão a partir do estudo neurológico que a gente faz com o paciente a gente vai detectar se a lesão foi completa ou incompleta os tipos da lesão e os resultados esperados e a conclusão porque esse é um estudo que está ainda em andamento é fazer a caracterização epidemiológica para o fomento de políticas públicas e a correlação dos tipos de fratura com a gravidade clínica que a gente vai fomentar o que? vai fomentar políticas públicas para poder fazer com que os pacientes eles tenham esse alerta a população da relevância do nosso trabalho para o estado de Pernambuco para que possa orientar um detalhe que eu gostaria de trazer é que existe um dia da conscientização do traumatismo raquimedular então cuidado a sua coluna ela é frágil então isso é algo que a gente quer trazer nas nossas conclusões do nosso resultado diante deste trabalho espero que tenha ficado tudo claro justamente aqui como eu falei anteriormente e muito obrigada parabéns pela apresentação Júlia convido agora a banca examinadora da Ana Olá Júlia boa noite boa noite Júlia tinha só algumas sugestões sabe com certeza muito bem vindas tá seguinte é porque assim quando a gente algumas vezes tem algumas palavras digamos assim que são palavras reservadas palavras reservadas que eu falo quando você fala na minha cabeça eu já invoco uma série de coisas que eu espero encontrar entendeu por exemplo quando você descreve olha é um estudo descritivo eu já penso beleza mas você fala de objetivos analíticos entendeu a gente divide os estudos em estudos é grosso modo estudos descritivos e analíticos nos descritivos a gente vai apresentar dados descritivos no analítico a gente tem uma hipótese que a gente quer provar ou refutar certo aí você fala assim ah vou aí isso acaba quando você fala acaba misturando no objetivo e na metodologia sabe uma coisa com a outra e como se fossem termos intercambiáveis quando eles não estão outra coisa então assim era bom você eu falo uma sugestão concentra você quer fazer é um estudo descritivo você vai lá e desenha tudo bonitinho como descritivo não é um estudo analítico é uma hipótese provar então você concentra nessa hipótese coloca ela como objetivo como centro do seu estudo e desenha o estudo dessa forma entendeu se você tem uma hipótese a provar ah quero provar a hipótese x, y, z tá ok nada impede que você colhe dados sociodemográficos dados descritivos não tem problema algum entendeu só que digamos assim o estudo foi desenhado para fazer para provar ou refutar aquela hipótese não para descrever dados assim dados do sociodemográfico entendeu não sei se estou sendo claro no que eu quero entender e aí isso vai acabar te ajudando aí quando você fala a gente desenha um estudo para que ele tenha uma relevância e que atinja aí uma 90, 95% 200 a 250 algo assim não foi? isso eu entendi que você queria falar sobre cálculo amostral certo? isso tá é porque é o seguinte também quando a gente está falando de cálculo amostral cálculo amostral assim se você for pegar uma calculadora de cálculo amostral você tem vários pacotes estatísticos alguns pacotes estatísticos trazem calculadores para cálculo amostral por exemplo o SAS o STATA e tem até um um softwarezinho que é só para isso só que se chama G-Power é bem interessante mas onde eu quero chegar? para cada tipo de estudo para cada tipo de análise estatística a gente tem um cálculo amostral diferente entendeu? então se não fica claro qual é o digamos o método central ou melhor o objetivo central e o método que você vai utilizar também não fica claro para assim qual foi o cálculo amostral que você utilizou para chegar nesse resultado entendeu? aí fica um pouco um pouco solto assim aí é interessante também deixar isso mais amarrado olha a gente vai a nossa hipótese é a hipótese que está avaliando a variável qualitativa a gente espera a diferença esperada considerando a diferença esperada de tantos porcento e um poder de tantos porcento o cálculo amostral esperado é tal porque sempre é assim também o cálculo amostral ele depende de premissas considerando o X considerando o Y considerando o Z a amostra é essa entendeu? então é interessante você mostrar para a gente também as premissas que você utilizou olha a premissa foi essa e o resultado foi esse ah vou entender porque senão fica um pouco solto assim o que acabou sendo feito entendeu? beleza era isso que eu queria falar mas no geral a iniciativa é muito boa parabéns eu achei fantástico também a ideia eu só tenho medo eu concordo exatamente com o que o Bruno falou em relação ao problema epidemiológico em si mas a única coisa que eu tenho medo de esse trabalho ficar grande demais para pouco tempo então assim você pegar 280 pacientes e pegar ele pré-pós é muita gente é muito trabalho então assim é mais pensar na viabilidade do trabalho propriamente dito talvez é o que eu falo às vezes quando a gente é estudante de medicina a gente quer meio que fazer o maior trabalho possível e não é obrigado fazer isso você pega um trabalho menor mais enxuto com menos variáveis mais delimitado que o teu N é muito menor e tu vai ter tanto conclusões tão boas quanto o teu N absurdamente alto entendeu? assim para tu rever eu estou com dificuldade de ter uma ideia para rever 60 pontuários de meia no menino você imagine 260 de trauma então vai te dar muito trabalho para a viabilidade do artigo propriamente dito mas completamente factível só vai dar trabalho demais mas enfim em relação a todas as outras variáveis está bem excelente está bem tranquilo o trabalho conheço todo mundo que está aí com o Abraão todo mundo de Recife então o Erlan também então é um trabalho que eu tenho certeza que eles vão desenhar muito bem vão fazer muito bem com você certo e a ideia era justamente essa de acordo com a demanda tão alta que a gente tem no HR seria justamente a ideia de aumentar o N mas entendo e vou levar essa sugestão também para a gente até reduzir um pouquinho como foi um trabalho até de iniciação científica considerando o tempo mais ou menos de um ano o que a gente pode esperar em um ano vai ter seis meses de coletividade no máximo entendeu? então assim o trabalho é fantástico se ele sair vai ser belíssimo mas às vezes o N menor te faz com que tu consiga fazer um trabalho mais bem feito com melhores variáveis e provando mais coisas compreendo plenamente agradeço demais a orientação de vocês e só traz para enriquecer o nosso trabalho muito obrigada muitas das vezes Julia comentando um pouquinho você pode pegar variáveis fazer uma revisão sistemática do que já tem na literatura e somar com os seus casos aí sim nós vamos ter algo bem robusto e aí você vai estar contribuindo com os seus casos mas nos casos de um âmbito geral de uma meta-análise por trás aí fica uma coisa show de bola a coisa que dá mais trabalho ainda precisa de grande energia mas fica a sugestão para o trabalho tá certo doutor Nicolas muito obrigada eu acho até que você pode pegar várias variáveis as variáveis do seu trabalho elas vão existir só que as variáveis que tu vai utilizar para tu escrever teu trabalho são aquelas selecionadas é mais ou menos isso a ideia variáveis você tem várias se você tabular tudo algumas coisas você vai começando a buscar então você cria um banco de dados e dá ele pra frente não precisa nascer um trabalho nascem vários isso esse trabalho é justamente um vinculado de outro principal então você imagina a dimensão do trauma de Hackman do lado no HR acho que em todos serviços de trauma no Brasil é especial sem dúvida exatamente então a gente tem que usar isso a nosso favor para pesquisa é isso aí agradeço demais a colaboração de todos pessoal queria agradecer o João o Matheus seguido da Ellen e a Júlia pela disponibilidade a coragem de vir aqui e apresentar diante de uma banca tão de peso que eu conheço os dois grandes colegas que contribuíram conosco agradeço o Ricardo pela disponibilidade do seu tempo sei que a agenda é bem corrida o Bruno com a sua grande expertise também obrigado a todos por nosso evento e enquanto os nossos colegas da banca definem o nosso ganhador eu fiz uma coletânea aqui de informações que eu acredito que resume a aula do professor Berval e as nossas discussões é muito importante então ele disse bastante tópicos e tira dúvidas e nós viemos aqui para a prática e eu acredito que quem assistiu as duas aulas pode ver isso e começou a perceber alguns detalhes que acredito que ao reescrever ao releir vai ter outra percepção então um tópico importante é pensar como o leitor irá ler o seu trabalho isso é fundamental porque a gente às vezes escreve para nós eu preciso de escrever para o eleitor que vai tecer comentários e vai ser crítico então dar o seu trabalho para outros verem que é o que vocês fizeram aqui vocês puderam ver diversas opiniões críticas e agora ao refazer acredito que vai ficar mais sólido então quanto mais pessoas vocês derem para ler mais críticas construtivas acredito que serão mais aperfeiçoamento ao fazer um trabalho seja ele com a metodologia vou fazer um relato de caso vou fazer uma revisão simples pessoal vamos organizar a organização ela é fundamental de forma sistêmica para que você possa fazer um bom planejamento da sua pesquisa e isso é fundamental para que você tenha resultado e escrever é escrever é reescrever então quantos papers a gente pega que a gente já está aí na décima revisão na sétima revisão e às vezes acontece do aluno desistir no meio do caminho ah o professor não gostou então eu não vou seguir em frente com esse trabalho então muitas das vezes a ideia não nasce do instalo realmente é o amadurecimento tanto do orientador quanto do aluno então para escrever precisa de um propósito e esse propósito vem de hoje do questionamento na dúvida na prática então comece a partir de hoje está lá na enfermaria está no seu ambulatório começa a questionar por que disso por que daquilo por que isso não poderia estar assim assado e fazer as comparações então eu acredito que isso é fundamental ou seja precisamos definir caminhos para responder também então essa pesquisa vai precisar de financiamento não vai ela está muito grande eu preciso de reduzir um pouco porque isso vai fazer com que qual energia que você vai gastar para executar esse trabalho isso tudo é por que para que você tenha uma visão mais crítica melhorar e entender o seu meio e não ser repetidor de ideias como o professor Verbal disse então é necessário estar aqui em aulas como essa em outras aulas também para vocês treinarem errarem retreinarem acertarem um pouquinho eu até brinco que para acertar um pouquinho a gente tem que errar bastante então erre bastante para que a gente possa ter um número maior de acertos então a pesquisa ela não é para o cientista ela não é para o pesquisador ela é para auxiliar onde? na assistência então quando nós desenvolvemos essas perguntas e questionamentos nós estamos querendo mudar o que? o resultado final do nosso paciente o nosso melhor resultado final da cirurgia do procedimento do medicamento e assim por diante ou seja é o modificador do meio então isso é fundamental para que nós possamos aí desenvolver então acho que esse é o resumo da nossa reunião nós ainda estamos definindo quem vai ser o ganhador e eu já coloco para vocês que dia 28 do 6 já coloco na agenda para vocês então o pessoal me perguntou qual o próximo evento para a gente se organizar 28 do 6 na segunda-feira nós teremos um debate como esse mas mais objetivo um pouco mas um debate com o professor Taus só sobre como fazer pesquisa em neurociências específico de uma área aí dentro da neuro então vai ser bem legal ele tem bastante experiência e ele vai poder aí tecer os comentários tá então deixo a palavra franca aos palestrantes ao Matheus ao João a Elin a Júlia caso queira fazer seus agradecimentos algum comentário do evento e ao Ricardo e o Bruno também em seguida nós já divulgamos aí o nosso ganhador de hoje já temos o nome aqui o pessoal já já votou então já vou falar em seguida mas antes eu queria escutar um pouquinho aí a palavra do Bruno do Ricardo principalmente em seguida dos palestrantes eu sou um cara extremamente empolgado com tudo que é aula apresentação seminário eu me envolvo com tudo as pessoas perguntam como é que eu acho o tempo para tudo mas eu acho legal demais passar a tarde a noite escutando o estudante porque isso é a base dos nossos colegas nos estudos de amanhã espero que sempre quem acompanha a gente no hospital sempre fala minha maior decepção vai ser um de vocês todos não virarem neurocirurgião não é possível que pelo menos um não se salve e virem neurocirurgião porque é legal ver nascer interesse pela neurocirurgia interesse pela neurociência interesse pela publicação e é isso que a gente tem que incentivar nosso país que é tão pobre e tão rico de assistencialismo que eu quero dizer o que que o médico sai tão bem fazendo estrutura mas sai tão mal publicando eu saí péssimo publicando ainda hoje eu tenho muito trabalho muita dificuldade para escrever isso não deveria ser assim a gente deveria ter uma formação mais voltada para o científico e não só pensando como critério de residência do que você vai passar até porque muitas das vezes a residência apenas daqui a um tempo não vai ser o norteador de sua profissão vai ser apenas um step obrigatório da sua vida então assim pensem na frente não pensem somente no benefício primário pensem no objetivo a longo prazo e a longo prazo é isso aí as pessoas também perguntam Nicola eu sei se você percebe isso também por que que você vai de outras áreas não da medicina por que que você vai fazer doutorado você quer dar aula e não é isso pra gente pro médico doutorado não é isso doutorado nos afirma o nosso posicionamento perante aos nossos colegas e a nossa sociedade praticamente então assim e pra chegar aí vocês tem um longo caminho começa por essas apresentações começa a perder o medo começa apresentando dentro de e levando crítica e levando comentário isso e segue a vida eu vou fazer alguns comentários breves aqui parabenizar primeiro a todos aí que apresentaram é importante assim a coragem de submeter o seu trabalho ao escrutínio de outras pessoas precisa ter coragem pra isso né e sobretudo precisa ser humildade também pra saber ouvir algumas vezes assim como todos tiveram né assim é interessante algumas vezes vamos avaliar alguns trabalhos tal tá bom vamos lá aí você vai avaliar o trabalho e você percebe que algumas vezes o estudante toma aquilo como algo pessoal fica magoado e não tem nada pessoal é só uma sugestão só que a pessoa pode seguir ou não eu achei bacana parabéns a todos que todos ouviram as eventuais sugestões críticas de bom grado felizes achei bacana que tá todo mundo feliz todo mundo alegre e o espírito é esse né o espírito é você tá feliz tá alegre tá naquele ambiente e é assim que as coisas acabam evoluindo se eu pudesse finalizar com uma mensagem eu daria a seguinte eu entendo muitas vezes que o estudante acaba tendo aquela ansiedade de olha eu quero transformar o mundo quero fazer X quero fazer quero fazer acontecer e algumas vezes menos é mais sabe minha sugestão é que sempre vocês pensem fazer sempre algo mais mais digamos mais focado mas sempre pensando na viabilidade e na capacidade de execução daquele 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 determinado projeto porque a execução é tudo viu não mais vale uma ideia simples bem executada do que uma ideia excepcional não executada uma ideia excepcional não executada fica no mundo das ideias e tem muito valor a execução é que acaba trazendo valor para a ideia bem era isso aí Ricardo e Bruno meu muito obrigado me representando aí a SBN Ligas pela excelentes comentários contribuições pensamentos e filosofia porque não tem como falar de neurocirurgia vocês vão filosofar um pouquinho grandes pessoas que admiro bastante deixo a palavra aberta para os os palestrantes então brevemente aí em torno de 30 segundos um minuto a gente finaliza caso queiram se não eu já divulgo o ganhador eu gostaria eu gostaria de falar gostaria primeiramente de agradecer pela oportunidade pela disponibilidade de todos vocês neurocirurgiões tão competentes estamos aqui para dar conselhos e ajudar boa noite segunda-feira acho isso fantástico agradecer aos colegas também que apresentaram todos instituições muito renomadas HR é um prazer conhecer vocês e também agradecer ao serviço no qual eu estagio e coletei esse caso e também ao paciente acredito que ele não sabe que a gente está relatando o caso dele mas tenho certeza que ele ficaria muito feliz então é muito importante trazer a história dele aqui então muito obrigada pessoal eu também gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora SPN Vidas que traz esse evento trazendo essa popularização do conhecimento uma coisa que tem se mostrado muito fundamental no qual acontece que a gente tem vivido e complementando a falta que o professor Bruno trouxe eu também acredito que para a gente fazer ciência a gente tem que admitir que não sabe então receber críticas negativas é sempre muito importante porque direciona para onde a gente tem que seguir então corroborada a opinião do professor Bruno e acho que isso é sempre muito importante eu gostaria de agradecer o convite doutor Nicolas e todos hoje pela presença é um evento como eu sempre falo é um evento riquíssimo é um evento maravilhoso porque junta o Brasil inteiro e a gente está aqui falando justamente sobre pesquisa e eu acho que é uma das coisas que a gente tem mais da fazagem na faculdade aprender a fazer pesquisa aprender a metodologia então estar aqui discutindo isso debatendo isso desde as explicações do Dr. Eberval até as explanações do Ricardo e do Dr. Bruno é maravilhoso como o Dr. Bruno falou não é nada pessoal não é nada comigo nem com o Matheus nem com ela é justamente o trabalho e a gente tem que aceitar e aprender e fazer melhor sempre então agradeço demais e fico aqui o meu boa noite para vocês também gostaria de agradecer foi um prazer apresentar hoje e bem como eu já falei eu acho que tem muita coisa que dá para ser aproveitada de tudo isso não só para o âmbito da neurocirurgia mas também muita coisa para qualquer pesquisa em área médica ou até mesmo pesquisas fora de área médica porque ciência é algo que é muito maior do que os indivíduos é um legado coletivo e é algo fantástico se eles for parar para ver então novamente muito obrigado por deixarem participar de hoje e pelas explicações muito obrigado obrigado a todos e a cada edição de cada reunião da SBN Ligas eu e o pessoal que está no backstage a gente mais aprende do que qualquer outra pessoa então está sendo um aprendizado muito grande eu acredito que a educação ela tem evoluído bastante principalmente com essa questão da pandemia as mudanças cada vez mais rápidas aprendemos com a necessidade de vocês aprendemos com o que vocês querem ouvir eu acho que isso é importante para trazer o melhor conteúdo aqui para vocês e a SBN Ligas é isso pessoal é a união de todos os cantos do país é a oportunidade e é o conselho então não é crítica nem nada pessoal é um conselho então isso aqui é a pequena formação que a gente está dando para vocês para complementar mesmo essa ideia do que seria a neurocirurgia estar diante de excelentes especialistas para que vocês possam aí ter um apitado de sonho quem sabe entrar conosco e sermos colegas aí no futuro como neurocirurgiões então obrigado a todos obrigado Ricardo obrigado Bruno todos os os participantes e agora o Oscar o Oscar vai para quem então parabéns pela pela pespicácia a qualidade eu acredito que fica aqui a vontade de participar obviamente congressos grandes isso é uma preparação e o melhor prêmio foi para juiz de fora Matheus Gonçalves está de parabéns foi eleito como a principal apresentação aí do tema todos os outros sintam-se encorajados sempre que tiver oportunidade estaremos à disposição para receber os trabalhos sempre participem eu brinco que quem ganha na vice-liderança ou quem bate na trave é oportunidade de recalchutar as baterias e no próximo evento vim com tudo com mais experiência com mais garra até vencer vence aquele que persiste então essa é a mensagem que eu deixo para vocês parabéns Matheus e os colegas da sua amiga e o orientador aqui damos como encerrado o nosso curso convido já a participação do dia 28 do 6 que é o nosso discussão sobre neurociência e deixo aqui boa noite para todos muito obrigado pela audiência divulga nosso nosso trabalho marque nas redes sociais da SBN e publique a sua liga que vai ser um grande prazer divulgá-los aí nos canais da SBN boa noite a todos obrigado tchau 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 Obrigado.